Música O rapaz com sua viola vem chegando bem melhor Com chapéu de boiadeiro e traje de balcador E no prédio em São Paulo, ele entrou em Levador Também entrou uma moça igual um portão e fogo Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela que eu sei o seu amor Música A senhora respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola é um caipir atrasado Não tem onde cair morto e descer meu namorado Só Deus ou com gente morre, você é um rapaz tão pobre Não dá fora um derrapado Música O rapaz muito educado, então disse pra menina Música 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 Atrasou seu aluguel e recebeu seu dinheiro Nunca melhor seu dever, sinta orgulho de ser Inquenina de goleiro Inquenina de goleiro